Meus amigos do esporte, boa tarde! Chegando mais um Papo com Zara no ar, pela TV Todo Dia. Hoje, até que enfim, um convidado da minha faixa etária, aqui num programa bem mais jovem, estou recebendo o Rafael Páfaro de Fábio. Certo? Obrigado, viu, Rafa? Valeu, Zara, pelo convite. Que é isso, uma honra recebê-lo aqui. Que é isso. E aproveitei para convidar você para vir hoje, porque eu fiquei sabendo que você não tem aula, então está mais tranquilo para ficar aqui no programa. E se bobear, a gente faz dois programas, né? O Rafa tem 12 anos. 13 anos. 13? Mas fez quando, 13? Março, agora. Março? Porque seu pai tinha falado para mim que você estava com 12. Março, agora. Seu pai não está... Depois dos jogos da raquetinha, né? Ele fica meio doidão. O meio saiu de órbita lá. Aliás, jogou bem ele, né? Se não fosse o Fred complicar ele, teria sido campeão, né? É, teria. Pelo menos nos jogos que eu vi, o melhor enquadro da dupla foi ele. Ou você viu coisa diferente? Sem o Fred, isso é louco. Não teria chegado sem o Fred? Não teria chegado. Ô, Rafa, você tem uma página... Eu não sei, eu não entendo muito dessa linguagem da modernidade. É um perfil, né? É, é uma página que dá tudo de mais completo a informação do Rio Branco. Tá, e é só do Rio Branco que você fala? É só do Rio Branco. Então, o menino tem 13 anos. Tem... qual que é a página? É noticias.rb.ec no Instagram. Que seria do Rio Branco Esportes Clube. Isso aí. E como é que surgiu a ideia de você fazer isso daí? Por que que você resolveu divulgar o Rio Branco? Cara, eu sempre fui apaixonado pelo Rio Branco. Sempre gostei muito. E eu sempre quis entrar no jornalismo esportivo. E como o Rio Branco, né, é pequeno, tem menos pessoas cobrindo, eu achei que se eu começasse pelo Rio Branco, eu teria mais visibilidade aí no meio, em americano, principalmente. Aí, ó. Tá vendo? Parabéns. Já... Já vai ser contratado aqui para o programa, hein? Vai trabalhar junto com o Zara aqui. Ó, Rafa, e como é que você falou aí que apaixonado... Deixa eu registrar a presença do Renato, que é o pai do Rafa. No final do programa, ele entra aqui para aparecer também. É advogado, né? O Renato Azenha de Fábio. Jogador de beat. Beat não, né? Jogou na raquetinha, faz pedal também. Parou o pedal? Parou? Ia bem no pedal? Ia bem, ele parou. Ia melhor que na raquetinha? Não, eu gosto de ele jogar na raquetinha. O pai dele, meu avô, era muito bom também. A raquetinha da raquetinha, ensinou ele e deu esse dom para ele. Então, tá bom. Ô, Rafa, essa sua paixão pelo Rio Branco, como é que surgiu? Quem que começou a te levar no estádio? Foi... Quem que te levava no estádio? O meu pai me levava sempre no estádio. Mas ele te chamava ou você pedia para ir? Como é que é? Ah, vamos lá assistir o jogo. Você diz, não, eu quero assistir o jogo. Zara, ele quando eu era pequeno, ele sempre ia. Ele adora. Só que tem dia que ele está meio... Daí, eu sempre convido ele, mas... Tipo assim, tem final de campeonato? Bora, vamos. Sim, pá. Então, foi por mim. O que aconteceu agora? Eu fiquei super feliz de ver 8 mil pessoas no Desivita lá na final. Você estava lá, Zara? Eu não estava lá esse dia. Fiquei muito feliz mesmo. Estava num outro compromisso profissional, mas eu fiquei muito contente também de ver, porque o veinho aqui já viu muito esse estádio aí com bastante... Para a gente que é dessa geração aí, fica muito feliz de ver o estádio. E então, bom, você está com 13 anos, vai, e você começou a ir no estádio com quanto? Uns 5, 6 anos de idade? Foi mais ou menos isso daí, né? É. E agora, esse ano, foi o momento mais feliz que você viu do Rio Branco? Ah, foi, né? E aí você ficou... Bastante gente no estádio, título, festa maravilhosa lá no Portal, foi tudo muito legal. E na festa, o seu pai também te levou lá? Levou. Tá, mas tem que ir o jornalista, tem que estar em todo lugar também, né, Rafa? E conta para mim, como é que você faz para pegar as informações? Você liga para o pessoal, manda o WhatsApp, vai pelo Instagram mesmo? Então, cara, se eu fizesse, tipo assim, um trabalho cobrindo Palmeiras, por exemplo, é mais fácil de a gente achar informação em qualquer lugar. Agora, do Rio Branco, né, é mais difícil. Daí eu converso com o presidente Cláudio, eu converso com alguns jogadores que eu tenho mais contato. Eu procuro também na internet, tem outras páginas também que cobram o Rio Branco. Às vezes eu pego lá e dou o IB lá para eles. Tá. Tem essas várias fontes aí, de Instagram, internet, pessoas que a gente consegue conversar. O meu pai é amigo do presidente do Rio Branco, Cláudio. O Cláudio já veio aqui, né? Já, já veio. Veio tudo dia para o Zia aqui. Semana que vem, vem o Rafael Pereira, o treinador. Ah, legal. Ele está fazendo um curso em São Paulo, né? Aham. Da CBF. E ontem eu perguntei, renovou? Ele falou, ainda não. Você acha que tem que manter ele aí? Você gostou do trabalho dele? Então, Zé, eu até brinquei com ele, né? 15 anos aqui no Rio Branco já. Não é agora que subiu com o time que ele vai embora, né? Mas o trabalho dele foi excepcional. Ele renovou a cara do Rio Branco esse ano, junto com o Leandro Mellet, que é coordenador técnico. Foi campeão, uma coisa que eu acho que ninguém esperava. Então, ele foi muito bem esse ano, né? Da saída do Valmir Israel. Vamos ver aí os próximos passos. Então, se depender do jornalista Rafael de Favre, está renovado o contrato com o Rafael Pereira. Você não é, você é o Rafael com F, né? E o dele com o PH. Quantas atualizações você faz por dia? Ou depende do noticiário? Depende, Zara. Então, eu entendi que eu já cheguei a postar três postagens e ontem, por exemplo, eu não postei nada. Porque agora, né? Acabou o campeonato, acabou tudo. A gente está lá naquela novela de renovações. Eu estou até dando uma olhada no BID, que no BID da CBF sempre saem as renovações diárias. Ontem, por exemplo, ninguém renovou. Quem renovou já está lá na minha página. E daí eu tenho que esperar agora, né? Ah, você fica acessando o BID também e tudo isso aí. Lá vai. E você continua querendo ser jornalista esportivo? Eu gostaria muito, Zara. Cobrir ali a parte do campo. Trabalhar, quem sabe, um dia numa band, numa record. Legal. Eu, com 12 anos, eu acho que eu não tinha 12, 13 anos, eu não tinha esse discernimento, essa facilidade de comunicação e vontade dele. Comecei um pouquinho depois, viu? Mas está joia, parabéns mesmo. Já começaram ele desde cedo. É, quanto antes melhor. Quanto antes começar a caminhada, mais rápido chega lá na frente. Sim. E, Rafa, você fez elogios aí ao trabalho do seu xará, o Rafael Pereira, do Rio Branco, treinador. Você entende que essa mudança de técnico foi decisiva para o Rio Branco conseguir chegar ao título, conseguir conquistar o acesso? Zara, eu não estive lá dentro, né? Eu não sei o que ele falou para os jogadores, nem nada. O que ele desconfia? Só que, quando o trabalho era com o Valmir Israel, ele saiu com o time na oitava colocação, classificado, mas ainda teve que trabalhar. O Rafael deixou o time de oitavo para sexto. Eu acho que ele fez um trabalho, assim, muito bom. E até porque, nas quartas de finais, depois da fase de grupos que teve, né? Que o Rafael, que iniciou as quartas de finais, ele assumiu o time, acho que na décima quinta rodada, alguma coisa assim. Eu acho que foi na décima primeira, acho. Tenho certeza. Tenho certeza. É, e daí chegou quatro novas peças, né? O David Lazari, o Vagninho, o Rafael Lopes e o... Não faz pergunta difícil para o velho, né? É, não vou lembrar. Você acompanha o Rio Branco mais perto do que eu, mas tudo bem. Não vou lembrar. Chegaram quatro peças... É, que foram completamente decisivas para o time aí, né? O Lua Carioca, o Lua Carioca. E aí o time encorpou de vez. O time encorpou de vez. Rafael Lopes fez uma baita campanha com o Rio Branco. A mesma coisa do Vagninho, fez um gol na final. Rafael Lopes, que chegou, decidiu com os dois gols na final, no segundo jogo. O Vagninho fez um. E o David Lazari deu assistência para o Gustavo Brandão, que é esse zagueiro que a gente não precisa nem falar. Você deve estar sabendo aí o que ele fez, né? E você não acompanhou só que a americana não, né? Você foi em jogos para fora também? Eu fui para o Jaú. Foi para o Jaú. Que foi o jogo do acesso. Tá, e qual foi o seu sentimento ali na hora que terminou o jogo do Rio Branco com acesso garantido? O que passou pela sua cabeça, Rafa? Cara, eu achei demais. Porque eu, criança, nunca vi o Rio Branco chegar, né? Assim, subir. Não dizer que é a elite do futebol, mas a gente, né? A diretoria está no caminho certo para voltar a dar essa alegria para o pessoal de americano. É, eu, quando era criança, eu ouvi algumas vezes uns bons resultados do Rio Branco. Mas faz tempo, hein? Ainda eu era criança. Sou pai mais novo que eu também, pô. Mas é muito bacana o telespectador estar vendo, né? É uma criança de 13 anos, se expressa muitíssimo bem. Já tem algumas técnicas de jornalismo, isso que ele falou, que conversa com as fontes dele, fica acessando internet para acompanhar. Então, você tem tudo para ser jornalista esportivo. Agora, vai depender só de você mesmo. É um trabalho difícil, né? Tem que estar sempre ali atento à internet. É, jornalista... Jornalista tem disso, mas... Jornalista é igual o médico. É jornalista 24 horas por dia, porque a notícia não tem hora para acontecer. Ela acontece a qualquer momento, né? E você troca ideia com seus pais, alguém da família sobre essa questão aí de... Ah, eu estou pensando em ser jornalista esportivo. Troca, a galera incentiva você. Sim, eu recebi muito incentivo. Você falou, né, do clube da Raquetinha. Tu fui lá no clube semana passada, todo mundo... Parabéns, Arthur. Fiquei muito feliz mesmo. O meu pai também está me apoiando muito. Ele falou que não sabia que eu tinha esse dom, né? E eu estou muito feliz por ter que seguir, sim, no caminho. Você lê bastante? Gosta de leitura, noticiário esportivo de outros clubes aí? Você acompanha? Eu acompanho, sim. Muito importante a leitura, viu? Eu sei, sim. Ele é bastante importante. Você faz para que time, além do Rio Branco? Do Palmeiras. Ah, Palmeiras? Pelo amor de Deus, eu vou falar para você, viu? Seu pai, pelo jeito, não é. Ele é corintiano. Corintiano. Bom, tinha que ter alguém com uma visão melhor e é óbvio. Pessoal, vocês falam que eu só trago palmeirense. Eu realmente não sabia, porque o pai é corintiano, né? Ele é corintiano, meu irmão é corintiano, minha mãe fala que é corintiano. Eu sou o único patrônico lá em casa palmeirense. Você é o único certo da sua casa, me permita dizer isso aí. E sabe o que é melhor, Zara? O meu avô, ele era palmeirense. Também. E meu pai é corintiano. Dei a moeda de volta com o meu pai. Muitíssimo, me deu o troco, né? É. E sabe o que é pior de novo? Ele me leva para o estádio, me leva para o Alias ver o jogo do Palmeiras. Me pegou o do Palmeiras. Sabe que eu acompanho, a gente combina aqui, eu acompanho ele no Instagram, mas eu... Pode ser que eu esteja enganado, né? Porque não dá para a gente ver tudo. Eu nunca vi foto dele lá no Alias. Mas na próxima aí, você faz uma e... Eu mando para você. Deixa comigo que nós vamos entregar ele, tá? Deixa ele escutar. E esse lance, então, do Palmeiras, o que aconteceu? Você, na sua casa, todo mundo... Você sabia que o seu avô tinha sido palmeirense? Opa, estou derrubando aqui. O meu avô é quando eu... O meu avô morreu quando eu tinha 8 anos. 8 anos. Ele já me levou um pouquinho para o caminho. Mas o tio da minha mãe, o tio avô da minha mãe, ele era muito palmeirense. E quando meus pais trabalhavam, sempre de manhã eu estava na casa do meu avô, né? E daí ele ia lá tomar um café e sempre palmeiras... Ele já me deu bastante camisa do Palmeiras. Sempre me levou para o caminho do Palmeiras. Daí não teve jeito, né? E nessa fase que nós estamos, né? Estamos ganhando de todo mundo, né? Agora, começar uma fase ruim, quero ver. Mas já tá, já começou, né? Já deu a nona colocação no brasileiro. É o ciclo, né? O futebol tem muito disso daí. Você vai ver muita coisa. Mais de sim, mais de 3 anos aí de glória, né? É, desde 2015, né? Só título atrás de título. 2015. 2020 o Abel chegou, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 anos. Você tá com 3 anos, a gente já tava... Você tava com 3 anos e a gente iniciou essa fase boa aí. É, mas quando o Abel chegou... Aí ficou melhor, né? É que o Paulo Nobre, se eu não me engano, né? Ele injetou um dinheiro aí no Palmeiras. Isso, em 2004. Que funcionou. Ele que é outro muito importante na história do Palmeiras. Você que tá sempre acompanhando a ICBF, começa a acompanhar lá na FIFA esse lance do recurso do time lá contra o Abel. Você vai me informando, hein? Tá bom. O que vai rolar lá também. Pô, já passou rápido o primeiro bloco, ó. Tem o que ir pro intervalo, tudo bem pra você? Fechou. Então, tá bom. Vou rápido intervalo e vou continuar papiando aqui com esse moleque, gente finíssima. Tô conhecendo ele hoje aqui. E tô muito... É sério, viu, Renato? Tô bem surpreso do aspecto positivo. Porque quando eu venho criança no programa, tudo bem, eu trouxe o menino do jiu-jitsu. E... O Felipe, por vô, assim. Eu tava conversando com a mãe dele. Falei, mas tem problema ali? Porque o Sayão, por exemplo, convidei pra vir. Ah, eu não sei se eu vou falar. O Vaguinho fugiu também. Aí você convira uma criança, fica aquela dúvida se vai... E como vai se comportar na frente da câmera. Mas, olha, tá super tranquilo. O menino lá do jiu-jitsu também foi. Então, fico muito contente de ver essa molecada, essa nova geração aí. E não é só celular, não. Tá se ocupando com 13 anos e um negócio bacana que é o jornalismo esportivo. Volto lá. Valeu demais, Ara. Pô, peraí, fica aí. Você não vai embora, não. Fica aí comigo. Daqui a pouco eu vou sair. Você fica fazendo um programa aqui. Eu volto já pra gente papear mais um pouco. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo o que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Você fará tarefas. Tarefas? Sim, como colocar um soro ou trocar umas ondas. Isso eu posso fazer. Você pediu uma ressonância magnética por uma infecção de ouvido. Que ótimo. Realmente um ótimo plano, parabéns. Eu fico agradecido. Eu estou sendo sarcástico. O que significa ser sarcástico? É como dizer que algo é bonito quando assim eu... Eu acho que não é o meu estilo. Um milagre. Te mandaremos pra casa. Como assim? Tem certeza que eu tô bem? Sim, está bem. Oito da noite na TV Brasil. Opa, tô de volta. Papo com o Zara. O Max me pegou de surpresa aqui. Pô, tava conversando com o Renato, pai do Rafa. E vai acompanhar o Branco agora na Copa Paulista? Claro, todos os jogos a gente vai estar lá. É, já avisou o velho. Claro, ele sabe, né Zara? Quem dá as cartas lá é você, né? Né? Olha, nós vamos em boa e não tem que discutir, né? Se esse grupo do Rio Branco é difícil? Porque o Rio Branco tá na Copa Paulista? Cara, ah, você tá falando do grupo de classificação. É, mas nessa fase é Rio Branco... Não, é... É Brimavera... Capivariano... Capivariano... Cara, eu nunca ouvi falar desses times, eu não estudei. Mas eu acho que sim, o time do Rio Branco tá muito bom. Pelo menos nesse Paulista 4 a gente viu que tá muito bom. As renovações também, que eu já sei que renovou. Tá bem demais também. Já sei de jogadores que vão chegar aí também, que são bons, que foram... Você tá sabendo onde o Rio vai chegar? Sabendo mais aí por cima, mas esperando um 100% aí pra soltar, né? É, isso mesmo, tá certo. Tem que ter informação 100% garantida, né? Tá sabendo... Tem gente no Rio Branco que vai lá todo dia, não tá sabendo, o Rafa tá... O... Tá, espectador, entendeu? O programa tá indo no ar hoje, mas a gente gravou na terça-feira pela manhã. Então, eu vou fazer uma pergunta pra ele. De repente pode surgir algo diferente entre esse momento da pergunta e o momento da exibição do programa. O Gustavo Brandão, que foi o destaque do Rio Branco no campeonato, né? O melhor zagueiro do campeonato, o craque do campeonato e o artilheiro do campeonato. Tá, ele já renovou, ele vai ficar, como é que tá isso aí, Rafa? Zara! Qual é as suas informações? Eu falei com o Gustavo Brandão. Ele... Falei com o Gustavo Brandão, falei com o Claudio. Falar... Ele falou pra mim que ele quer ficar. Tá. Só que ele falou que tem, que a gente dele tá conversando. São mais de seis clubes aí, clubes da Série B, clubes da Série A, procurando ele. Ele fala que ele quer ficar. Mas ele ainda tá nessa parte, não conhecemos, ele não saiu, mas ele também não renovou. Ele quer ficar, só que Zara, eu acho muito difícil. Porque um clube da Série A, por exemplo, né? É uma porta pra eles, mesmo que ele fique no banco. Porque ele já tem 21 anos antes de vir pro Rio Branco, esse ano. Ele tá um ano sem clube. Então, imagina... Um ano. Imagina se ele fica no Rio Branco, faz uma temporada um pouco mais abaixo e perde a chance da vida dele, né? Verdade. E ele ficou um ano parado, Rafa? Ficou um ano parado. Verdade. Caramba, hein? E... Veio aqui e detou, tá vendo? É. Às vezes com a parada é bom. E quem mais que foi destaque, outros destaques do Rio Branco aí, que já renovaram, que já estão garantidos aí pra Copa Paulista? Olha, um... Vou falar um dos nomes que eu sei. O Grigor, volante, ele esteve na seleção do campeonato. Verdade, verdade. Ele renovou o contrato dele. O atacante Vagninho, que fez um dos gols na final, que chegou na hora que eu falei que chegou pro mata-mata, também renovou o contrato. É o zagueiro Paim, que renovou o contrato. Cailã, volante, bom de bola. Tinha lá, né? É, cabelo de... Cabelo de... Renovou o contrato também. É, deixa eu pensar um pouquinho mais. A base tá ficando, então. Tem uma base boa aí pra... O goleiro Eber, né? Ele não renovou o contrato dele ainda. Acho importante falar. Ele quer ficar. Eu vi essa informação sua que ele quer ficar também. E... Mas eu acho também difícil. Foi muito bem no campeonato. Então, mais uma... O Rio Branco conseguindo manter uma boa parte do... É. Porque, Zara... Abra uma perspectiva boa. Eu acho difícil um cara que tem proposta de Série A, ficar pra jogar um Paulista 3 com um time de americana, entendeu? Não desmerecendo o clube, entendeu, Zara? Entendi o que você quis dizer. É que vai pro... É a mesma coisa. Se o... O Galvão Bueno convida você pra ir no programa, e o Zara também convida, é óbvio que você vai no Galvão Bueno, né? Vai dar mais ibope, né? Que isso, Zara. Não, mas é mais ibope. Falar outra informação do Brandão. Vai, manda bala aí. Eu falei com a mulher dele, e ele disse que as propostas que ele recebeu em questão salarial foram bem abaixo. Nada mais do que ele recebe no Rio Branco. Tipo, R$500,00 a diferença aí, vai. Mas como eu falei, é a porta da... Vai abrir uma porta pra ele, vai ficar na vitrine, vai ficar mais exposto, né? É isso. Concorda comigo ou discorda? Concordo. Fique à vontade. Não, concorda, é o que eu falei. É vitrine da vida dele, né? Então tá, Jó. Então, pelo jeito, o torcedor do Rio Branco pode esquecer o Gustavo Branco. Pode ser que mude depois. Pode ser que mude. Pode ser que uma proposta boa aí pro Brandão, questão salarial boa aí pra ele, vai que ele fica. Ô, Rafa, então já podemos confirmar aí, você vai estar acompanhando o Branco na Copa Paulista, seja americana, seu pai já tá sabendo que você vai... Vou estar sim. Que você vai acompanhar, né? E acaba o jogo, você vai pro vestiário pra... É que não é mais como era antigamente, né? Antigamente era assim, Rafa, eu ouvi o veinho aqui, ó. Acabava o jogo e não tinha esse negócio de sala de imprensa. Os repórteres desciam, ficavam esperando o jogador ali no sarbão, às vezes entravam pro vestiário, por... Hoje é mais organizado, tem sala de imprensa, tudo isso daí. Mas você vai, participa das coletivas, tudo. Agora que eu comecei, Isara, a entrar na imprensa do Rio Branco, você tá naquele grupo também na imprensa do Rio Branco, né? Vou entrar no WhatsApp lá. É. E agora, quem sabe, todo jogo aí, no final do jogo, eu vou lá pro vestiário fazer uma pergunta. Você tem ido presencialmente, então, não tá mandando as perguntas pro Gustavo por WhatsApp? Eu fui uma vez presencialmente. É. Mas, geralmente, eu mando pro WhatsApp. Mas agora, nos jogos, Gustavo Tomazelli, super atencioso pra gente, né, cara? Mas você tem ido bem, se não tiver, você fala aí, que a gente puxa a orelha dele, hein? Não, Gustavo... Ele é uma baita pessoa boa, ajuda a gente aí que tá começando no jornalismo. Eu, Gustavo Barbudo, que veio aqui, né? O Gustavo também veio aqui. Eu também fiz uma transmissão nesse final de semana com o Gustavo Barbudo, a gente tá conversando aí, acho que se tudo der certo, eu vou transmitir alguns jogos com ele pra Copa Paulista. É, o Gustavo, mas o Gustavo já tá mais velhinho que você, né? Não tem 13 anos. Gustavo tá quanto? 16. 16, né? Filho do grande Zé Luiz Barbudo, hein? Que goleiro. O Zé Luiz... O seu pai é mais novo que eu. O Zé Luiz é da minha idade. Ele era goleiro? E foi muitíssimo bom goleiro. Onde ele jogou? Jogou no lugar? Jogou no time do Zé Paul e na cidade. Legal. É, jogou categoria de base do... Não sei se ele chegou a pegar a categoria de base do Rio Branco. Muito tempo atrás, tinha um time aqui americano, a Rafa, chamava 7 de setembro, jogava ali no Vitória Escuro, na Arena Colorado, ali na... Ele conhece lá? Acho que não. E era time profissional. Rio Branco, por exemplo, tava na divisão intermediária e o 7 era a terceira divisão. Mas era um time profissional, mandava os jogos, tudo ali. E o Zé Luiz... Mas tem uma arena ou é um socialite? Não, é um clube. É... O... Ali no barco conserva. Se o seu pai não te levar, se tem um número, você liga, eu vou te levar. Eu vou lá conhecer lá. Você vai lá conhecer. É onde o... O Rio Branco voltou com o profissionalismo em 1979, numa fusão com o AEC, que era americano esporte clube. O AEC tinha vaga no profissional. Aí o Rio Branco fez a fusão com o AEC pra poder voltar. Ah, legal. O AEC jogava também nesse... Nesse campo aí, no Vitória Escuro. E o Décio Vita tava abandonando. Ah, o Vitória Escuro ou o Décio Vita? Não, não. Não. O Vitória Escuro é onde hoje chama a Arena Colorado, que o doutor Panhoca, o Rogério Panhoca, é o presidente do clube lá. O Décio Vita tava em construção e quando ficou pronto em 1979, ele começou a mandar jogo aqui. Mas lá também tem aqui bancada. Seu pai vai te levar, mas se ele não levar, você tá com o meu número lá no grupo de WhatsApp, você me manda, eu busco você, nós vamos lá pra você conhecer. Fechou, Zara. Que tudo começou. E eu também fazia igual você, ia acompanhar, ficava no meio, ouvia. Você gosta de ouvir? É que hoje não tem o canal do rádio, né? Acabou, não tem isso aí mais. Quem que é o seu narrador favorito aí de TV? Quem que você gosta, Rafa? Narrador? Galvão. Galvão Bueno, né? Narra bem o jogo da seleção. Agora não tá mais muito, né? Agora tá sossegado, né? E você quer ser jornalista mesmo de escrever ou você quer microfone, ser comentarista, repórter, narrador? Zara, eu gosto de você partir do microfone de estar envolvido, mas não... fazer a matéria e depois passar para alguém escrever. É. Então, a ideia sua é... É, o que você repórter de campo, legal. E essa transmissão que você fez com o Barbudo lá, que jogo que foi? Foi o Branco e Paulínia pelo sub-17. É? Quanto foi? Um a um. Vai me informando aí. Foi um a um e o Branco empatou de pênalti. Foi aqui? Eles abriram o placar aos 78 e daí de pênalti aos 88, 86, o Branco empatou de pênalti. Achou um pênalti aí. E vocês estavam aqui no estádio? Foi aqui no décimo de outro jogo? Foi. E com a derrota que o Branco era eliminado nessa competição aí do sub-17. Então... Com o empate ele ainda tem aquele 5% de chance de se classificar. Enquanto a... Como diz aquele narrador novo lá, não ou não, né? Que há pouco tempo agora na Globo teve aberto. Quando tem bambu, tem flecha, né? Tem que manter a chave. Essa foi que categoria que foi essa? Foi sub-17. Sub-17. É. E tem o Branco que está com as categorias em atividade também, não está? Disputando campeonato. Sub-3... Fala com certeza. Sub-13, sub-14, sub-17 e sub-20. É o que eu sei, mas eu acho que deve ter mais sub-20. Rafa, se é isso que você sabe, é isso que é, porque ninguém sabe mais do que você, Paulo. E tem alguma outra transmissão marcada aí? É no canal do Carbudo, né? Mas eu estou no grupo, quando ele for fazer alguma transmissão, ele fala, quem quer participar, eu posso, me conto lá. Você estava de comentarista nessa transmissão? Estava de comentarista, não fui repórter ainda, né? Porque primeira transmissão, tem que ir o pé no chão. Ah tá, ô Renato, por favor, entra aqui no estúdio, a gente está quase no finalzinho do programa, vem cá. Como é que está, Renatão? Tudo bem? Fica aqui ao lado. Ó, parabéns, viu? Tem parado, né? Moleque, moleque no bom sentido, da palavra. Sensacional, show de bola e incentiva aí, porque... Está no caminho certo. Está, está na... Parece que está, corre aqui na veia, hein? Não, pois é, a gente fica emocionado de ver aí a desenvoltura, né? Chegou a te surpreender ele de aqui? Poxa vida, com certeza, a gente ficou surpreso. Ele sempre teve uma desenvoltura, assim, com teatro, né? Tá. Mas, no jornalismo esportivo aí, né? Ainda juvenil, né? Mas, é, está surpreendendo a gente, sim. Então, porque você gosta de esporte. Sim, sem dúvida. E um filho falar que quer. É, então, e o Rafa, ele não é do esporte, né? Ele gosta de estar nos bastidores, né? Ele não é um praticante de esporte, assim. E, no que depender mais da mãe, pode ir em frente. Sim, sem dúvida. Vai receber todo o apoio, né? Todo o apoio, todo o incentivo, sim. Aí, Rafa, está vendo? Só, olha, o pai já assumiu o compromisso público. Agora? Agora não tem mais como voltar. Vai ficar gravado, né? Agora, você, olha, foi lá no Zara e falou, e eu quero mesmo, e vou nessa daí. É isso aí. Está certo, Rafa? O que mais você quer falar aí? Agora, no final do programa, ó. Está terminando aí um minuto. Você que comanda o programa aí. Falar para o pessoal, me seguir lá, né? Noticias.rb.ec Sempre saindo mais informação atualizada do Rio Branco aí. Principal portal do Noticias de informação do Rio Branco. Além de tudo, é bom de merchan, hein? Desbom, tem o Zara. Repete aí a página aí, o endereço. Noticias.rb.ec Agora, só no Instagram, mas quem sabe no futuro, aumentar aí. Está certo. Fianinha, obrigado, viu? Obrigado, cara. Foi uma honra. Valeu, Zara. Então, obrigado, viu? Muitíssimo obrigado. Galera, papiei com Rafael Páfaro de Favre. Isso. Certo. Renato Azenifra, jogador de raquetinha. O Fredão complicou, sei lá. Eu vi alguns jogos. Nada a ver, o Fredão. Eu vi, nada a ver, vamos cornetar ele. Se não fosse o Fred, a gente não tinha chegado. Não, foi legal o turninho. Foi legal, bacana. O tubo do Bosco, fantástico. No sábado estava... É, louvado. Agradecer, aproveitar e agradecer o Sayão, né? O Boca, o Marco Leão, todo mundo lá. Foi bem bacana. Os meninos lá, né? O Felipe, o Paulinho. Se desdobraram lá, né? Galera, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Eu volto amanhã, tem mais papo pela TV todo dia. Fui, abraço, tchau. Fui, abraço, tchau.